Arli teve um prejuízo de cerca de 18 mil reais. Ele, a mulher e os filhos iriam para a Punta Cana, no Caribe, numa viagem que nunca aconteceu. A gente pagou em julho, não viajou, e estava em busca da esperança de receber. No caso da Arlete, o prejuízo não foi tão grande, 3 mil reais, mas a frustração de não ter viajado não tem preço. Já era a quinta vez que eu iria com eles, então eu nunca tive problema nenhum, nenhum, desde a porta, que é onde eu chegava, o porteiro abriu a porta, sempre me trataram bem, as minhas amigas, tudo. E eu fui passando, fui chamando colegas minhas para ir, já tinha um grupo imenso. Então, quer dizer, quem chamou foi eu, tem isso também, né? Então, é uma frustração muito grande. E eles são só alguns dos clientes que foram lesados com o fechamento da Lontur, agência de viagens que funcionava há 13 anos nesse prédio no setor sul, em Goiânia. Em julho do ano passado, a empresa fechou as portas do dia para a noite, deixando centenas de clientes na mão. A agência agora está no oitavo andar desse prédio, no Jardim América, em Goiânia. A novidade é que depois de seis meses, a empresa recebeu autorização da justiça para voltar a funcionar. O advogado Danilo Franco foi nomeado pela justiça administrador judicial da agência de viagens. Ele tem acompanhado de perto o processo de recuperação da empresa. O administrador atua muito mais como um fiscal do juiz e um perito que vai acompanhando a evolução financeira da empresa em recuperação e, por outro lado, auditando as dívidas que essa empresa tem para a finalidade de, em um determinado momento, finalizar uma relação de credores, que é a base para cumprimento do plano de recuperação judicial. Foram identificados 397 credores da Lontur, uma dívida de cerca de 5 milhões de reais. O plano de recuperação proposto pelos donos da empresa prevê o pagamento de 4 mil reais para todos os credores em julho desse ano. Quem tem mais do que isso para receber pode ter o débito parcelado em 36 vezes ou optar por um novo pacote de viagens para o ano que vem. A proposta ainda precisa ser aceita pelos credores e homologada pela justiça. O processo se encontra na fase de expedição do edital para que seja iniciado o prazo para os credores apresentarem eventuais objeções. Além do processo na justiça, a empresa vai ter que pagar as multas aplicadas pelo PROCON estadual, no total de 361 mil reais. A empresa foi notificada para efetuar o pagamento no prazo de 30 dias. Caso não haja o pagamento, essas multas serão inscritas na dívida ativa da fazenda pública e posteriormente executadas judicialmente, além de protesto em cartório. Então a empresa tem que efetuar os pagamentos, porque senão ela fica impedida de fazer várias outras transações, inclusive contratação com o poder público, processos de licitação, dentre outras dificuldades. Por meio de nota, os donos da Lontur disseram que estão trabalhando para resgatar a credibilidade e que estão contando com novos parceiros dentro e fora do Brasil, além de antigos, nessa recuperação. Quem confiou na agência e ficou no prejuízo, ainda tem dúvidas que vai conseguir o dinheiro de volta. Minha viagem está programada para final de julho, seria 17 de julho a 3 de agosto, na Alemanha, eu e minha esposa, um recurso disponível, que paguei em dinheiro à vista, 30 mil reais, que até agora não sei como vou receber e se vou receber. Então, vamos lá, vamos lá.